Eu vim embora pra casa Nós ficamos loucos Nossas DRs sempre acabam em amor gostoso Quando apaga a luz você transforma Na mais safada desse mundo E o pai adora Sobe o colchão de morte do seu estresse E quanto mais repete, mais repete Quando apaga a luz você transforma Na mais safada desse mundo E o pai adora Sobe o colchão de morte do seu estresse E quanto mais repete, mais repete Ai que gostoso, coisa boa Agora é que hora que acabar a luz Bora pra casa Eu vim embora pra casa Que a gente resolve essa briga mal ligada Debaixo do chuveiro quente A moça e surta na minha frente A cama tá tirando a roupa Que ainda nem saiu do corpo O quarto tá pegando fogo e nós ficando louco Nossas DRs sempre acabam em amor gostoso Quando apaga a luz você transforma Na mais safada desse mundo E o pai adora Sobe o colchão de morte do seu estresse E quanto mais repete, mais repete Quando apaga a luz você transforma Na mais safada desse mundo E o pai adora Sobe o colchão de morte do seu estresse E quanto mais repete, mais repete Quando apaga a luz você transforma A mais safada desse mundo E o pai adora Sobe o colchão de morte do seu estresse E quanto mais repete, mais repete Agora sim! Vamos tomar cachaça, caralho! Eita porra! Cê dita depois aí, Jacques! DVD do PVA Quando apaga a luz Muito obrigado A todos os convidados, muito obrigado Jacques Jr., muito obrigado Douglas Elight, muito obrigado O Brasil é música e o show precisa voltar E voltar com o PPA Quando apaga a luz!